Intuição, percepção. A intensidade de suas fotos revelam a sensibilidade do seu olhar. Extremamente cognitivo, Isan Petterly reúne em seu trabalho características documental-jornalística sem perder a subjetividade poética que a arte exige. Fotógrafo premiado e reconhecido mundialmente, Isan nos recebe em sua casa, em Chapada dos Guimarães, para um bate-papo descontraído, onde nos conta um pouquinho da sua trajetória. A sua origem é uma família de produtores. Você tem toda essa ligação com a terra, veio para Mato Grosso, dono de Guimarães. Quero saber como você veio para o mundo da fotografia. Quando é que você passou a registrar o mundo por imagens? Eu, em 1974 para 1975, passei no vestibular para Medicina Veterinária, em Porto Alegre, na URGS. Meu avô, o Rivadávio Rodrigues, fazendeiro daqueles tradicionais de alegretes, ficou muito feliz. Eu era um dos netos mais velhos e me deu dinheiro para comprar um Fusca. Era na véspera dos meus 18 anos. E ele me deu esse dinheiro e eu saí, fui para o centro de Porto Alegre e comprei um equipamento profissional de fotografia. E imagina, eu chego em casa, minha mãe, meu filho, cadê o carro? Está aqui, na sacola. E sobraram 400 dólares do dinheiro, na época, nos anos 70, ainda era bastante dinheiro razoável. E eu fiquei três anos, perdão, três meses viajando de mochila pela América do Sul. Aí eu visitei a Argentina, Bolívia, fui a Machu Picchu, com esse equipamento. Aí fiz 18 anos na estrada, então você vê que já era uma coisa muito importante para mim isso. Mas aí, por estar estudando, depois de ter estudado veterinário, fui trabalhar, nessa época mesmo, fui cuidar de fazenda lá no Rio Grande do Sul. Trabalhar com pecuária, com plantação de arroz e a fotografia sempre como hobby. Aí em 81, já nós resolvemos vir para Mato Grosso, vender terras lá no sul, comprar terras aqui. Aí escolhemos a chapada já, porque imagina, desde a primeira vez que a gente veio aqui, falou, nossa, em lugar. O próprio clima, o próprio clima, tudo. E eu fazia um trabalho de fotografia e uma pessoa, uma amiga, me convida para mostrar as minhas fotos. Em 94, isso, uma apresentação que ela ia fazer num show em São Francisco, na Califórnia, lá na Academia de Ciências. Aí passou as fotos, depois que terminou o evento, chega o diretor da academia. Até então, eu estou aqui feliz na minha vida de fazendeiro. E as minhas fotos, para mim, aquilo ali era um hobby. Mas vem o diretor, me cumprimenta e fala, Isan, vem me dar os parabéns pelo excelente fotógrafo que eu era. Ele ficou, na hora que ele ficou sacudindo a minha mão, falando, Isan, you are a great photographer. Nossa, sabe, com caia ficha assim, eu estou com 40 anos, fazendo 40, nossa, eu sou fotógrafo. O cara está falando que eu sou fotógrafo aqui nos Estados Unidos e eu não estou dando a devida atenção que eu devia estar dando, entendeu? Eu nunca imaginei, antes dessa idade, que eu fosse, nunca, nem na hora das minhas locuções, que eu fosse um dia largar tudo para fazer o que eu faço hoje. Você vê que coisa, né? Nesse meio tempo, quando acontece isso, no outro dia eu já saí dali, fui com a Marta. Cartão de crédito, qual é a melhor loja de fotografia aqui, né? Fui lá e nadei de braçada. Quando eu volto para Chapada, eu já volto maquinado. Enfim, de verdade, com equipamentos, bacana, com filmes. Como, óbvio, nessas alturas do campeonato eu já tinha um background, né, de vivência de muitos anos. Eu não estava começando assim do nada, gente. Aí vem o Walter Firmo, ele é um fotógrafo super conhecido, um carioca. Tentei pela Funarte fazer uma palestra, um dia eu estou aqui assistindo na Parabólica. E tal o Walter Firmo falando que viria a Cuiabá dar uma palestra e olhar o portfólio de fotógrafos. E aí eu vi na televisão, passou uns dias, liguei lá na secretaria, que ia ser. Eu fui lá, ele olhou a cartela de cromo. Não quero mais olhar suas fotos. Eu fiquei todo desconcertado, né? Pô, vim lá da Chapada, descia certo. Fotografia como música. Pelos primeiros acordos que ele toca, eu sei que era capaz. Rapaz, o que você está fazendo aqui? Vai embora, você tinha que estar lá no Rio trabalhando de fotógrafo. Ah, eu saí de lá, voltei para o sítio aqui, cheguei. Poxa, Marta, olha, encontrei um fotógrafo lá. O cara falou que eu tenho que ir embora daqui. Ela falou, Zander, morou, vamos embora. Eu cheguei lá, imagina. Peixe fora d'água, né, Marta? Sim. 20 anos morando, quase 20 anos de Mato Grosso. No sítio. No sítio, Chapada, né? E aí me ocorreu essa ideia, sabe? Nossa, eu vou fazer uma jornada, uma espécie de jornada pessoal. São os melhores projetos de criação. Quando você resolve fazer essa jornada interior, né? Que é em relação ao teu próprio mundo. Poxa, eu estudei veterinária, criei cavalo, morava no interior. Ele falou, mas não existe nada a respeito dos tradicionais cavaleiros, que era o meu universo. Já conheci, imagina, Mato Grosso, Pantaneiros, Vaqueiro, o pessoal de São Paulo, o Gaúcho, né? O Gaúcho. São uma terra de cavaleiros, né? E aí eu resolvi, então, fazer a documentação dos tradicionais cavaleiros e Amazonas do Brasil, de todas as regiões, da Ilha do Marajó ao Rio Grande do Sul, e as suas tradições populares e religiosas. E eu mergulhei nesse universo. A National chega no Brasil em 2000, e eu já com um material enorme disso, cheguei na National Geographic, no editor, e falei, rapaz, onde é que você andava? Nossa, eu quero você para mim. Claro, eles valorizam esse, então, é uma das lições que fica. A pessoa tem que acreditar naquilo e tem que empreender. E mesmo que se contra todas as... Muitas vezes você corre o risco de dar errado, entendeu? Com certeza, mas... Mas você, se quiser conseguir alguma coisa, hoje eu sei, você precisa correr riscos, né? Eu tive o prazer de conseguir te encontrar aqui em Mato Grosso, nessas suas andanças todas, através do lançamento do teu livro, né? Desse teu último trabalho, que é Cuba de Tchê, 50 anos depois da Revolução. Na realidade, esse projeto começa em 2007, viu, Márcio? Começa em 2007, numa primeira viagem a Cuba exploratória que eu faço, eu vou à Havana. E em 2007 eu tenho essa ideia de revisitar Cuba em 2008, refazendo os caminhos do Tchê. Em face da brevidade, da chegada do aniversário da Revolução Cubana, a gente queria deixar um testemunho histórico nosso, de uma Cuba que nós vimos aos 50 anos. E a gente teve essa ideia de refazer o caminho do Tchê Guevara. Então, o Tchê escreveu um diário que se chama Passagens da Guerra Revolucionária, que é o Passagens da Guerra Revolucionária, que ele faz durante os dois anos da campanha de guerrilhas, aonde ele se transforma no Tchê Guevara. E nós, então, resolvemos refazer todo o trajeto dele pela ilha. Então, assim, o que é uma maneira, também é uma outra maneira de nós mostrarmos o que é Cuba hoje, né? 50 anos após o final da Revolução. E aí a memória é uma matéria-prima maravilhosa, né? Ela se esconde em coisas, em detalhes, aí você vai... Depois você ir buscar... É, e aí você faz aquela viagem, vai mergulhando. E aí é uma questão aí, óbvio, como tudo é uma questão de treinamento, de prática, você vai desenvolvendo uma técnica. Isa, é um prazer imenso estar aqui com você, participar desse teu lançamento. Muito obrigado, Márcia. Olha, eu fiquei muito orgulhoso de poder dar esse depoimento, especialmente aqui na Chapada, onde tudo começou, e por um programa que se chama Pé na Estrada, viu? Eu tenho um texto, o Ronaldo, um dos textos de apresentação do meu trabalho, ele fala assim, Isa Petterly, um fotógrafo e a vida na estrada. Nossa, que perfeito! Perfeito, né? Então, por um programa Pé na Estrada, eu tenho uma vida na estrada, viu? E cada vez mais, isso é um trabalho que me leva. Esse tipo, foi um exemplo, foi uma grande viagem, foi uma grande aventura. Eu falei, olha, eu adorei poder dividir essa experiência com você. Muito obrigada. Muito obrigada. Realmente foi muito gratificante estar aqui com você. O Pé na Estrada volta semana que vem com mais uma entrevista para você.